Música Não é nossa culpa Cacemos já com a atenção Mas isso não é desculpa Pela má desigualização Por tanta liqueza por aí onde é que está Cadê sua atração? Pela má desigualização Por tanta liqueza por aí onde é que está Cadê sua atração? Até quando será? E cadê a escola que nós estamos sem perceber? Que aquele abençoado poderia ter sido você Pela má desigualização Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar? Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Pela má desigualização Música 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 Posso vigiar seu carro, dividir trocados, fechar seus sapatos. Posso vigiar seu carro, dividir trocados, fechar seus sapatos. Se não é nossa culpa, nós temos que tomar atenção. Se não é desculpa, eu amo a desculpa. Se não é riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua atuação? Até quando esperar a pé me ajoelhar? Esperando a ajuda de Deus. Até quando esperar a pé me ajoelhar? Esperando a ajuda de Deus.